Porque é um assunto que eu adoro, né? Eu fiz o meu TCC de graduação na área trabalhista. Aí eu fiz uma pós na área trabalhista, fiz o TCC também. Aí fiz o meu mestrado, aí a minha dissertação de mestrado foi sobre a responsabilidade civil do empregador no acidente do trabalho. Então eu fiquei estudando lá anos a fio, né? Sobre isso do ponto de vista jurídico, claro. E aí fora várias ações que eu já atuei, que eu atuo, né? Vários artigos, capítulos de livro que eu já escrevi sobre isso, que eu sou autora, sobre as questões trabalhistas, né? Entendo do assunto, né? Eu entendo e eu amo esse assunto. O meu irmão é procurador do trabalho também, então a gente também sempre faz muitas trocas, né? O meu orientador da dissertação era um juiz do trabalho, o doutor Rodrigo Goldschmidt, agora não está mais aqui, acho que em Joinville. Mas, então assim, é uma área que eu realmente adoro, gosto de falar, gosto de estudar. Ontem eu li várias jurisprudências. E aí eu fiquei feliz quando eu vi vocês, ah, vamos fazer um curso. É uma baita ideia, né? E eu, assim, torço muito que dê muito certo e que eu tenho certeza, assim, que vai ser o primeiro de muitos que virão. Com certeza. Inclusive, até o final do ano nós queremos mais dois cursos, né? Nessa questão de desenrolando as NRs. É, porque agora nem tem como ser todas as NRs, né? Hoje a gente está com mais de 30 NRs, né? 38. É, eu fiz isso. E está para sair a 39, né? Olha aí. Está aí, está no forno, né? Então, assim, o que nós queremos continuar, vamos dizer assim, essa é a primeira etapa. Então, essa vão abordar quantas NRs? Essas nós vamos abordar a 1, a 5, que é a SIPA, alguma coisa, né? A gente não vai conseguir entrar muito aprofundado nela. A 18 e a 35. Show da bola. NRs super importantes. NRs importantes, vamos dizer assim, a espinha dorsal da segurança do trabalho, né? Depois vem o próximo curso. Depois vem o próximo, aí, com certeza. Aguardem que vem mais, né? Interessante abordar sobre a hierarquia de proteção, sobre conscientizar o empregador para neutralizar o risco. Vale muito mais do que fornecer o EPI quando não se tem condição de monitorar o uso, etc. Super interessante. Muito interessante. Inclusive, assim, ó, nas ações judiciais, isso também eu vou abordar lá na oportunidade que a gente tiver de falar. Um dos fatores na justiça que é observado é o uso do EPI, né? Para verificar se tem desgaste, se não tem. Isso é observar na justiça. E esses dias eu tive um caso em que dois trabalhadores da mesma empresa ajuizaram uma ação e um recebeu, um laudo foi 40% e outro 20% pela diferença na entrega dos EPIs. Então, assim, ó, entregar os EPIs, registrar, colocar data. Periodicidade do EPI, né? Não adianta dar uma vez e esquecer. Não adianta dar uma vez. E outra coisa que também na justiça se observa, se tem o selo lá. O CEA, né? O CEA. Você dá um EPI para um funcionário que não serve ou que machuca. Então, isso também é importante, né? Isso também lá na INRC já fala, né? Sim. Você dá um EPI adequado para o teu colaborador, né?